A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, as quais designou como relatório os deputados mencionados, entre parênteses, projeto de lei nº 5.134, no primeiro turno, deputado Selim Sintrossel, projeto de lei nº 724, 2019, no primeiro turno, deputado Cleitinho Azevedo, projeto de lei nº 459, no primeiro turno, deputado Léo Portela. Sobre a mesa, o parecer da redação final do projeto de lei nº 815, 2019, em discussão, parecer, encerra-se a discussão, em votação, parecer, os deputados que o aprovo permaneçam como se encontram, aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratividade e encerra os trabalhos. Obrigado.